Uma pessoa que tentou me ajudar do jeito que tu tentou só pode ser que a banda dê amiga porque muita gente nem tenta fazer por mim o que tu tentaste mas, Gisele, mesmo sozinha, sozinha na Corrida de Deus e do meu querido de Cristo, o meu canal vai crescer porque mesmo sozinha, mesmo com poucos recursos eu farei o melhor que puder o melhor porque eu amo o que eu faço eu gosto do que eu faço e quando eu gosto do que eu faço eu faço bem feio igual quando eu invoquei o meu sobrinho negro em um pacotinho assim, um pacotinho né tão defeso, pequenino ai, não vou poder nem tocar sim, consegui o amor me deu força perdi a ele do banheiro que eu caso não me deu força não me deu força quando eu tenho vida quando eu me deu força porque quando eu tenho vida o amor me deu força Para não cair nas coisas altas. Da mesma maneira que o amor vai me dar força, para seguir com esse canal, para mostrar coisas boas. Eu ficava boba assim, como que eu tinha visto para alcançar o Nicola, pela alcançada, eu ia cá para me dar força para tomar. Toma! Ele vinha assim, Deus é pequenininho, quer dizer, então eu ficava. Aí eu pegava ele, pelo por de lágrimas. Aquilo aconselhado, aquilo bem, e assim, ele, quando ele se afogava e era belezinha, eu ficava aqui, de Deus. Aí, chama a gente, que chamava o quê? porque, eu mesmo, que amava, eu mesmo, tinha atendido devagarinho, e dava um tapinha na costinha, e o assunto estava que eu não me dava ali. a gente não sei se é o instinto de mãe, que ele disse que toda mulher tem, ou se era puro homem. mas eu me enviava. Aí, agora, qualquer coisa, morte, o celular, a pessoa tem que voltar aí. Eu digo, depois, da coisa mais preciosa, que tem na minha casa, eu consegui pegar, levar pela casa, e não quebrou, não vai. E é isso. depois, depois de fazer, depois de ajudar, cuidar do livro, sem fazer qualquer coisa. A casa vazia, tem que ter alguma coisa. depois, pois é, que eu, concluindo, o meu, pensar nele. eu posso, sim, seguir, com o canal, só sim. com o canal. acredito, a minha, parte, montando a mensagem, para quem, do que, quer dizer, que fosse, se mostras, essa pessoa, não se interessar. Agora, eu vou, até a frente, que, até a frente, e, obrigada, por ter, que eu sou, tampa, e, eu sou, o amor, vai me ensinar, a cuidar do meu canal, da minha mãe, que, me ensinar, cuidar do meu canal, e, eu tenho, a imagem, de uma criança, bonitinha, e, meio, adentro, da minha casa. Eu, aprendi, que, é uma, pensou, que, cheia, de vontade, pensou, que, eu amo, muito, e, que, se, ele, sabe, eu, que, tem, coisa, que, não, um, e, sabe, que, tem, coisa, que, não, deixou, fazer, um, e, que, que, às, ela, ah, sem,